Bem-vindos ao último Cyber Talks do ano. Eu acho que, conforme a gente tem essa série da bola de cristal e as tendências, estou aqui com três pessoas super importantes e relevantes do mercado. E eu acho que nada mais justo de cada um passar a ideia do que eles vêm dentro dessa bola de cristal. Quais seriam as tendências do 2024? Vou começar aqui com a nossa amiga. É um assunto difícil, né? A bola de cristal, se a gente tivesse, provavelmente a gente estaria num mundo um pouco mais seguro. Mas eu entendo que fazer a governança do que já existe é algo que a gente talvez tenha se preocupado menos nos últimos tempos, porque estamos muito ligados aos ataques. Então, a gente tem ido para uma tendência muito mais de entender os processos que estão acontecendo e governá-los olhando para novas tecnologias, né? A gente tem visto alguns estudos que falam que as novas tecnologias vão desaparecer nos próximos... As tecnologias existentes vão desaparecer nos próximos dez anos. Então, o que fazer com isso, né? Governar para que você já esteja pronto para os novos processos. Então, para mim, a bola de cristal está nesse sentido. Mandou bem a Thaís, vai a Eliane, você aí. É, eu acho que muito esse assunto da IA e de comportamentos preditivos e a gente começar a ter mais modelos que entendam e prevejam coisas que a gente não consegue enxergar hoje com um analista, né? Com uma pessoa ali e conseguir aumentar o nosso poder de visão, o nosso poder de barrar alguma coisa ou de recomendar melhor ou de entender o futuro da bola de cristal a partir desse cenário com a IA definindo o que pode ser importante, o que está acontecendo ali, um padrão de mercado. Então, eu acho que esse cenário da IA seria uma visão importante para 2024 se eu tivesse a bola de cristal. Então, estamos falando de governança, AI, e vamos para o nosso amigo André. André, e você? Qual que seria o tópico do futuro de 2024? Eu quero apostar na modernização do SOC. A gente está falando de Tract Intel, né? Superfície de ataque, mas precisa ter uma inteligência mais orquestrada. A gente fala que orquestrada é uma palavra da moda, mas é importante, né? A gente falou um pouco sobre isso, sobre conhecer o modelo de negócio. O driver tem que vir de negócio. A gente tem que conectar isso com esse driver de negócio. Se a gente conseguir botar essa inteligência no SOC, a gente vai ser muito mais eficiente. Acho que ele falou aqui de comportamento. Quantos anos a gente já ouve falar sobre o behavior weba, né? A gente até brinca com a expressão. A gente precisa fazer isso funcionar. Acho que falta profissional no mercado, preparado e capacitado para isso. E se a gente conseguir colocar essa pimentinha dentro do SOC, vai gerar muito mais eficiência na nossa capacidade de reagir. resiliência cibernética atuando e a gente consegue ser muito mais preditivo, ao invés do que reativo, que é o que tem acontecido. Bom, vamos para a segunda agora, segunda rodada. Vamos lá, próxima. Qual seria a próxima tendência de 2024? É isso. Eu acho que a gente tem que olhar para o que vem acontecendo. Quando a gente fala de inteligência artificial, existe uma tendência a só deixarmos que isso seja a solução do problema, né? E aí, não, tudo bem, a inteligência artificial vai substituir o funcionário colaborador, o que eu acho que não vai acontecer. A gente ainda precisa de decisões tomadas do lado do humano e a gente precisa usar a tecnologia como um suplemento do que a gente tem hoje. Então, para mim, eu entendo que a gente precisa aprender a usar a inteligência artificial, né? Usar as melhores regras, definir quais são os melhores parâmetros, se adaptar a essa tecnologia que é nova para nós, mas que ela ainda tem muito ainda a amadurecer. Então, eu gostaria hoje de amadurecer a tecnologia junto com o humano para ver onde isso vai dar. Ok? Vamos lá, próxima. Vou para o outro lado. Eu acho que fazer a gestão de segurança de terceiros, eu acho que é um problema grande que a gente tem hoje e que a gente acaba não olhando, a gente fala muito perímetro, perímetro que não existe mais, mas tudo dentro de casa, né? E não olha para o terceiro. Então, governar e fazer essa gestão de terceiros de uma forma mais eficiente, olhando para a segurança de uma forma mais eficiente, como que a gente gera esses planos de ação e como não deixa o terceiro igual a gente, mas como deixa ele seguro para a nossa necessidade, para não ser ali um vetor de problema para a gente, né? André, finalizar 2023 e entrar com o pé direito em 2024. Com os dois pés, né? Vai pular as sete onjinhas, André. Mas, assim, eu quero apostar na retomada de identidade de acesso. Acho que é um tema que a gente deixou, falando de mercado geral, Brasil e mundo, meio de segundo plano, né, Thais? Você conhece muito bem o tema. Acho que a gente precisa retomar isso. Eu estou falando muito, assim, categoricamente, sobre alinhar estratégias de negócio. Para mim, identidade é negócio, não é tecnologia, não é segurança. viabilizador de negócio, né? Então, acho que tem um movimento muito grande, né? Ontem a gente teve um evento aqui em São Paulo. Acho que isso mostrou a importância do tema. Era um evento de tema único e estava casa cheia. Então, ali o networking promoveu essa discussão muito forte em torno disso. E a gente vê muito mais, assim, as empresas apostando, investindo e patrocinando no tema. Não é mais o cara de tecnologia, é o cara de segurança que está puxando o tema de identidade. Sendo derivado por fraudes, sendo levado por Cian, né? O Customer, como identidade dentro do negócio. E eu quero apostar também, assim como eu posso, no Sock Mais Inteligente, na retomada de identidade de acesso, viabilizando o negócio. Obrigado, obrigado por estar com a gente dentro do CyberTalks em 2023 e 2024, promete muito mais. E vamos ver se essa bola de cristal, o que que vem. E aí a gente faz até uma aposta aqui, pra ver quem está certo, quem está errado. No final de 2024 estaremos aqui. Exatamente, exatamente. Mas obrigado por estar com a gente. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu, obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto